Música O planejamento estratégico da gestão 2012-2014 do CREA Minas será a base do programa de hoje e a Fátima Freiria de Melo, que é superintendente de gestão e controle do CREA, já está aqui com a gente. Ela é nossa convidada hoje durante todo o programa para explicar tudo em detalhes. Fátima, é um prazer tê-la aqui no programa, mas antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, teve um seminário, o Seminário de Gestão Estratégica, é isso mesmo, que aconteceu no CREA e a gente vai ver como é que foi esse seminário e a partir dele a gente começa a bater um papo. Muito bacana, né? 61%, Fátima, um número bastante expressivo para um projeto 2012-2014, né? Sem dúvida nenhuma. A gente já tinha a consciência de que a gente tinha avançado bastante, mas até para nós o planejamento, né, por ação desse número, ele trouxe, assim, uma surpresa positiva, bastante positiva, né? E, na realidade, esse trabalho agora é parte de um ciclo que a gente iniciou em 2012. Em agosto de 2012, a gente teve nesse mesmo hotel, né, fazendo um primeiro seminário de formulação estratégica. Foi o momento da gente planejar, né, o CREA, planejar as ações, né, que resultaram, né, no portfólio de projetos que hoje compõem o plano de gestão, né? O planejamento tem uma importância muito grande para nós, né? Essa gestão, ela tem um foco, uma gestão voltada para resultados, né, direcionados aos nossos públicos, né, contemplando as expectativas e necessidades desses públicos. Então, o planejamento, além dele ser a fórmula mais otimizada e mais rápida de você atingir seus objetivos, né, as práticas hoje de planejamento, principalmente as que nós adotamos, né, como o BSC, que é o Balance Scorecard, que é uma das práticas mais adotadas aí no mundo todo de planejamento, elas permitem não só você planejar, mas também você acompanhar os resultados de uma maneira muito efetiva. Então, é, mais importante, né, ou tão importante como planejar, é você executar o seu planejamento, né, e saber se realmente você está atingindo seus objetivos e ter condições de corrigir, né, a tempo, né, e de uma forma mais rápida possível as suas ações. Pois é, a gente viu aqui até na entrevista do Rossi no final, ele falando que a gente tem que conhecer como é que está indo, se está indo bem e continuar no caminho, ou refazer, ou melhorar, né? Eu imagino que quando teve o primeiro encontro para apresentar esse planejamento, muita gente, às vezes, tem alguma resistência, algumas mudanças, mas com esse resultado de 61%, mostra que esse planejamento está sendo muito importante para o desenvolvimento do CREA, né, para, é, tipo assim, uma nova etapa no CREA, então. Inclusive, assim, esse primeiro seminário, ele teve vários desdobramentos internos, né, a gente teve uma primeira iniciativa em fevereiro, onde a gente levantou expectativas de ações estratégicas e projetos, depois fomos para esse seminário em agosto, e até o final do ano, esse seminário se desdobrou em diversas reuniões, né, justamente para a gente chegar a um consenso, né, das pessoas com relação ao planejamento. Então, foi um trabalho árduo durante 2012 e que, é, ressalta ainda mais esse número, porque, na realidade, esses 68%, eles foram executados praticamente em 2013, porque o ano de 2012 a gente ficou praticamente envolvido com o planejamento, né, então isso torna o resultado ainda mais expressivo. Agora, desses cinco temas, né, que vocês, que a gente tem mostrado na reportagem, o que que ainda precisa ser mais pontuado, que ainda está caminhando ainda, qual que está mais desenvolvido? Olha, a gente teve um desenvolvimento mais expressivo nos eixos de inserção social, formação e requalificação profissional e desenvolvimento de pessoas, né, os eixos de desenvolvimento de tecnologia com simplificação de procedimentos e de especialização da fiscalização ainda precisam avançar, né, e tem motivos específicos. O de desenvolvimento de tecnologia com simplificação de procedimentos, ele tem um grande número de projetos que envolvem a melhoria dos nossos processos internos. E ele foi, assim, bastante afetado com os projetos relacionados ao objetivo estratégico de utilização de tecnologia de ponto. Tá, e antes de você explicar isso pra gente, então, vamos conhecer um pouquinho esse projeto, que é o de fiscalização e o desenvolvimento. Vamos ver. Pois é, a gente viu, então, a fiscalização e o setor de tecnologia, que é o que você falou que precisa ainda acontecer mais o desenvolvimento, né, e isso fala mais pra gente. É, com relação à fiscalização, a gente teve um avanço muito grande nas ações de fiscalização, melhorando os procedimentos. A gente teve aí um aumento de cerca de 50% do número de ações de fiscalização e com uma redução das autuações. Então, isso significa que o CRE está trabalhando de forma mais orientativa e a gente está tendo uma resposta melhor, né, em termos de regularização sem a necessidade de autuar. Então, isso foi bastante importante. Com relação ao projeto específico de especializar a fiscalização, a gente não avançou o que a gente gostaria de ter avançado. Isso porque o projeto é um grande desafio, ele envolve aí todas as modalidades de engenharia e quando você fala em fiscalizar por empreendimento, você tem que abordar todas as modalidades de forma conjunta, tem que ter procedimentos muito claros para os fiscais para atuar dessa forma e a gente precisa também de parcerias para poder, isso tem uma efetividade. Então, esse projeto, ele está sendo redefinido, o escopo dele está sendo repensado para esse ano, para a gente realmente conseguir atingir os resultados que a gente espera. E no setor de atendimento, melhorou bastante também? Não, o projeto de gestão de atendimento, ele teve um desempenho muito efetivo, né, ele atingiu 69% de desempenho com todas essas ações que foram citadas e focando principalmente nesse novo sistema de gestão de atendimento, né, que ele vai permitir gerenciar os serviços, né, desde o momento da entrada pelos canais, todos os canais disponíveis, até a entrega do serviço para o solicitante. Então, isso vai ser um avanço muito grande, né, permitindo a gente identificar, agargar, redistribuir os serviços e atuar na melhoria dos pontos que realmente necessitam. Que agiliza muito o processo, né, essa informatização, tecnologia, né. E é importante porque ele está diretamente ligado à área afim, né, afeta os nossos públicos de maneira bastante significativa. Agora a gente vai ver a inserção social, que você disse que são os projetos, engloba a maior parte dos projetos, né, e são os que estão mais em andamento, mais desenvolvidos aí. Vamos dar uma olhadinha, então. A gente viu alguns projetos aí pioneiros, né, o convênio do CREA Minas com a FUNASA, a gente viu também a CMA, essa importante ajuda, né, de mediação, oportunidade de mediação para o pessoal do conselho aí. Eu queria que você falasse um pouquinho desse que a gente separou aí. Bom, esse eixo é um dos eixos mais importantes, né, do plano de gestão, uma vez que ele está muito voltado para a valorização profissional, para a retomada da autoridade técnica, né, que são pontos, assim, bem focais, né, dessa gestão. E ele teve um desempenho bastante significativo, né, de 69%. Esses projetos todos, né, grande parte deles está praticamente concluído, né, e um ponto ainda que a gente precisa avançar, esse eixo, ele aborda também dois pontos importantes, que é o aumento da representatividade do CREA no Estado, né, com novas unidades de atendimento, de forma a aproximar o profissional do CREA, né, e também formar espaços, né, onde os profissionais possam se encontrar, debater, né, com a implantação de novas unidades, e também a construção, né, de uma infraestrutura adequada, através de sérios modernos, com acessibilidade, né, que possam realmente garantir essa estrutura. A gente imagina que, no caso da Líder, a gente viu ali o Camarino Cafunasa, né, que a princípio pensou-se em atender 100 prefeituras, e isso aí, direta e diretamente, a gente deu mais de 400, por aí já percebe como deu certo, né. Sim. Então, com relação a esses projetos, né, a diretriz, é a gente continuar nessa direção, né, tendo em vista os resultados positivos que a gente já atingiu. Com relação ao programa de obras, que faz parte desse eixo também, a gente ainda precisa avançar, né, não conseguimos avançar aquilo que gostaríamos, né, por várias razões, uma delas que a gerência de obras é uma gerência nova, que foi estruturada nessa gestão, e agora que essa estrutura foi montada, né, a gente tem certeza que agora, em 2014, vai ter condições de dar uma ênfase maior com relação às obras. Pois é, as obras você vai falar pra gente no próximo bloco, que você é a nossa convidada durante todo o programa. Continua aqui com a gente. Estamos de volta e hoje com uma edição especial sobre o planejamento estratégico do CREA Minas. Aqui no estúdio, a superintendente de gestão e controle do CREA, Fátima Freiria de Melo, é a nossa convidada durante todo o programa. E agora, Fátima, a gente estava conversando no bloco anterior sobre aqueles projetos da inserção social, e antes da gente voltar a conversar, vamos ver mais alguns projetos da inserção social, e aí você comenta tudo pra gente. Vamos ver? Nossa, muita coisa de inserção social, né? Projetos, a gente vê inovadores, né? Você estava falando no bloco anterior que as obras ainda é um desafio pra vocês, mas é muita coisa que vocês desenvolveram, né, Fátima? Muita coisa. Mesmo com relação a obras, né, a gente finalizou quatro obras novas, né, dez reformas e foram produzidos treze projetos pra serem executados. E ainda tem como meta a gente finalizar duas obras que estão ainda a meta esse ano, iniciar mais quatro e elaborar projeto pra quatro, ainda a serem executados em 2015. Então, ainda é uma meta desafiadora, né, mas a gente acha que tem condição de cumpri-la. Outro aspecto que eu acho que é bastante importante é o CREA, saindo um pouco do foco tecnológico, né, principalmente com o projeto aí do CREA Cultural, que é realmente uma inovação, né, no sistema, onde a gente está levando cultura e arte, né, não só aqui na sede, mas também no interior. Mais de vinte eventos foram promovidos, né, em 2013. E a gente percebe também que o CREA teve aquele encontro de presidentes aqui, né, em 2013, e muitos falaram, né, como esses projetos do CREA são estímulos pra ele, pra serem replicados mesmo. Isso deve ser, assim, um orgulho pra vocês que participam diretamente desse planejamento, né? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né, a gente poder contribuir, né, e repassar, né, essa experiência pra outros CREAs é muito gratificante. Pois é, a gente viu também os escritórios, as espetorias, que tem a ver com as obras, né, e de uma forma também de preservação do patrimônio, né, igual a Casa Tófra, que vai ser restaurada. E isso aproxima, né, os engenheiros, os profissionais da área de tecnologia do Conselho, né, sem ter que vir em Belo Horizonte. E da sociedade também, né, realmente a utilização do patrimônio histórico é um dos focos, né, com relação às obras, né, e criação de novas espetorias, porque a gente tem que estar contribuindo, né, e estimulando outros órgãos a fazerem mesmo, né. Pois é, a gente, em câmaras temáticas, a gente teve uma entrevista aqui também com o Osvaldo, né, muito importante esse trabalho, né. Muito importante, né. Até pro caos que anda hoje a nossa mobilidade, né. Ele foca muito a valorização e a retomada da autoridade técnica, né. São fóruns, né, de discussão de temas que são muito importantes, onde os principais especialistas, né, e entidades são convidadas, né, a apresentar propostas com o objetivo de ter um documento final que seja o consenso, né, da área técnica sobre essa questão. Então, isso é muito importante como referência para a sociedade e também para as diversas instâncias de governo, né, na elaboração de projetos e políticas públicas. Essa contribuição, né. Igual o bloco passado falou dos encontros regionais também, entregou ao governador, inclusive, as cartas, né, os documentos com as reivindicações, com as demandas, né, e cada estado, o estado é muito grande, né, cada uma com a sua demanda diferente. Esse trabalho do CREA, isso é muito importante, né, quando vocês foram fazer a elaboração desse plano estratégico, era essa a ideia mesmo? Vocês estão superando até... Isso já era um compromisso, né, de campanha do presidente, então isso foi tratado com um foco prioritário dentro do plano de gestão, né, realmente voltar um pouco o CREA para fora, né, promovendo, né, a articulação e a inserção dos profissionais de uma forma mais significativa, né, participando, né, efetivamente aí do desenvolvimento da nação. Pois é, e tem o colégio também, né, que aproxima o CREA das instituições, queria que você falasse também que é novo, mas muito... E teve o programa de Feira de Ciência, né, Ficintec, que foi uma coisa muito bacana, houve uma participação expressiva dos estudantes, queria que você falasse também dessa participação aí, desses futuros engenheiros aí, futuros profissionais da área tecnológica. É, a Constituição do Colégio de Instituições de Ensino, assim como a Feira, né, já fazem parte do eixo de formação e requalificação profissional, e essa iniciativa do Colégio de Instituições de Ensino é pioneira também no CREA, né, e ela é muito importante no aspecto que ela aproxima, né, o CREA das instituições de ensino, com o objetivo de discutir temas muito importantes, como a criação de novos cursos, as grados curriculares, né, definir questões de atribuição de uma maneira mais clara, além de incentivar, né, ações das instituições de ensino, com o objetivo de a gente fortalecer a inovação e o desenvolvimento da tecnologia no país. Agora, aproveitando esse gancho aí do Colégio de Instituições, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do Colégio de Inspetores e Entidades e do CREA Minas Júnior, pra gente poder, porque a gente não mostrou aqui, mas também são projetos que vêm sendo desenvolvidos, né, e que são muito importantes pra essa aproximação, né? Sim, é, o Colégio de Inspetores e Entidades, ele já tá criado há mais tempo, né, e o foco é consolidar, né, as ações que já vêm sido feitas e o apoio das entidades e dos inspetores em todas essas ações, principalmente no interior, eles são fundamentais, né, eles são agentes multiplicadores das nossas ações, e então tê-los, né, inseridos nesse processo é muito importante. O CREA Júnior também é um outro projeto bastante expressivo aí no eixo de formação e requalificação profissional, onde a gente tenta aproximar o estudante, né, do conselho e incentivar também a inovação, né, e o desenvolvimento da tecnologia e esse foi um projeto que ele também teve um desenvolvimento muito significativo. O CREA Júnior foi uma iniciativa pioneira do CREA Minas, né, hoje ele existe em vários outros CREAs e durante um tempo ele teve, manteve, né, sem crescer muito. Nessa, em 2013, o CREA Júnior dobrou sua representatividade no interior com 19 novos pontos onde foram inseridos, né, esse CREA Júnior nas unidades do interior. Então foi uma participação bastante significativa, foi criado um grupo de trabalho no CREA, um espaço para eles poderem se articular, né, e resultou nessas ações aí tão importantes. Pois é, um trabalho também da comunicação do CREA, que foi um projeto que a gente viu no primeiro bloco, e a gente até não falou um pouquinho, mas é importante essa comunicação sem ruído, uma coisa focada no profissional, né, e que ele tenha o retorno, isso também ajuda a disseminar todo o projeto. Sem dúvida, né, ele, esse é um projeto que perpassa todos os outros, né, divulgando, né, e realmente contribuindo para articular, né, principalmente a participação dos profissionais nesse processo todo. Ok, a gente agora vai encerrar as nossas reportagens, vendo os últimos temas inseridos aí na gestão, no programa de gestão, planejamento estratégico do CREA Minas, vamos ver. Pois é, encerrando aí então, é importantíssimo também esse trabalho, esse planejamento, né, essa questão da RH, essa questão de valorização do funcionário, do colaborador do CREA Minas, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Bom, isso foi um eixo também que teve um desempenho bastante, educativo de 85%, e esse plano, né, foi uma ação muito importante, já era uma ansiedade dos funcionários já de longo prazo, e eu considero que ele é muito importante por associar esse plano de desenvolvimento e carreira com a meritocracia, quer dizer, o funcionário está sendo avaliado de forma objetiva, né, em relação àquilo que ele está realmente produzindo, né, e com o objetivo também de desenvolver, né, aqueles pontos em que realmente ele precisa melhorar, né. E a gente percebe também a universidade corporativa, que é uma coisa importante para, até para o planejamento estratégico, né, ter essa atualização. Sim, na questão de treinamento, foram realizados mais de 60 eventos de capacitação, com mais de mil horas de treinamento, então, a gente tem focado bastante, né, nas pessoas, porque sem elas realmente isso, nada disso acontece, né, e a gente percebe que quanto mais a gente envolve, treina, informa, né, melhor a gente tem o resultado, porque as pessoas se sentem parte, né, de todo esse trabalho. E uma coisa interessante, que também foi mostrada até ano passado, na reunião das federativas, foi a questão das salas de treinamento dos cursos, né, que é uma demanda dos próprios profissionais de aperfeiçoamento e qualificação, e o CREA também está preocupado, né, e isso é importante para eles. Sim, né, nós conseguimos implementar 53 salas de treinamento no interior, com uma infraestrutura adequada, equipamentos, tecnologia, todas se dispõem de uma televisão de 50 polegadas, antena parabólica, e então essa estrutura está montada. Então, para 2014, agora, é a utilização efetiva, né, para capacitação e compartilhamento desse espaço com as entidades e os profissionais de cada localidade. Quebrando barreiras, as fronteiras, porque aproxima, assim, você não precisa vir ao CREA, pode ser reuniões online, isso agiliza demais, porque hoje é tempo, a gente precisa pensar nisso, né, Fátima. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para a gente encerrar, um pouco sobre planejamento e tecnologia, porque esses dois pontos são importantes para que tudo isso dê certo, né, caminhe para os 100%. Claro, né, um dos focos principais agora para 2014 é realmente a gente avançar nos projetos, né, de tecnologia e de informação, principalmente os ligados ao objetivo de utilização de tecnologia de ponta. Esses projetos, eles impactam diretamente os demais projetos, né, Então, um foco especial vai ser dado com relação à nossa rede de comunicação e com relação à finalização do projeto de migração dos servidores para a computação em nuvem, que é uma nova tecnologia que a gente está adotando, né, bem como o foco no desenvolvimento de software. Porque a gente sabe que isso, né, é uma base importante para garantir o desenvolvimento dos outros projetos, né, e é um fator limitante caso ele não seja disponibilizado, né. Com relação ao planejamento, eu só queria pontuar que a gestão estratégica é um dos nossos projetos estratégicos e também teve um desempenho de 85%. E além de todo esse trabalho de planejamento, né, a gente fez um trabalho de capacitação de 40 gestores, tanto em planejamento estratégico como em gestão de projetos. E a gente também tem um foco na melhoria dos processos, nós conseguimos otimizar os cinco principais projetos finalísticos do CREI e três projetos, três processos da área meio. Além de a gente ter iniciado um trabalho de implantação dos indicadores de resultado, nós estamos agora na fase de medição desses indicadores e a nossa expectativa é que no final desse ano a gente já consiga avaliar a gestão por meio dos indicadores de desempenho, além de outros trabalhos que a gente vem desenvolvendo com relação a normativos, né, então é um trabalho também bastante importante, né, que baseia todo esse projeto aí. Pois é. Nosso programa está terminando e eu gostaria de deixar um espaço aberto aí para você falar um pouquinho das expectativas, avaliar geral. Esse 61% é isso mesmo? Valeu? Olha, valeu, né, é bastante gratificante a gente, né, ter esse resultado, mas a gente sabe que a gente ainda tem um desafio pela frente, né, mas a gente tem muito a consciência de que se a gente cumprir, né, o que realmente a gente se propôs com esse plano de gestão, a gente vai estar dando um passo muito importante, né, para a gente atingir a nossa visão de futuro, né, que é sermos referências no atendimento ao público, na fiscalização e na valorização das profissões tecnológicas. Ok, então, Fátima, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu, e volte mais vezes, porque 15 projetos já estão em execução, mas tem muitos projetos ainda que estão em andamento, estão sendo pensados, né, então dá para voltar aqui e bater papo com a gente. Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, gente, a gente encerra o programa de hoje convidando a todos para participarem no dia 27 deste mês do ciclo de palestras Mobilidade Urbana, promovido pela organização Ponto Terra, que comemora 14 anos de fundação. O evento acontece no auditório da FUMEC, na Rua do Cobre, número 200, no bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte. A programação começa às 6 da tarde e as inscrições são de graça. Outras informações, acesse ponto terra ponto org ponto BR. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Obrigado.